Onde ela anda, não me tentou Onde ela vai, não me soltar Onde ela vai, não me soltar Reflete o outro amor Reflete o outro amor O que não corresponde com nada Mas entende Onde ela vai, não me soltar Onde ela vai, não me soltar Onde ela vai, não me soltar Complicado corações Onde ela vai, não me soltar 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 Amém. Amém. Amém.